A área da base do cilindro é duas vezes maior que a sua área lateral? Vamos analisar. A área da base, aí você tem que lembrar do cilindro. Pô, Tim Marcão, não sei o que é um cilindro. É só você lembrar da antiga lata de óleo, né? Ah, Marcão, não sei, não sei o que é isso. Vamos orar por você, hein? Olha o cilindro. Então, a área da base do cilindro é o quê? É um círculo. A área da base é um círculo, então é πr². Então, calculando, a área da base seria π vezes o raio ao quadrado. A área da base seria 16π. Vamos lá, a área lateral. A área lateral é 2πr vezes h. Tudo fórmula. Tem que saber as fórmulas. Aí, substituindo. 2π vezes 4 vezes 8. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Vai dar 64π centímetros quadrados. A área da base é 2 vezes maior que a área lateral? Não, a área da base é menor, né? Ela ainda é menor, ela não é nem maior. Então, ele está falando 2 vezes maior? Faz o mínimo sentido. Então, o item está o quê? Errado. Legal? Um certo e um errado. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Petrobras. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte Tira a Dúvida do Aluno. E você ainda vai levar 3 bonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do SESP de matemática. Um curso de exercícios focado no SESP de língua portuguesa. E um cronograma de estudos. Marcão, 100 lero lero. Quanto é que custa tudo isso? Deixa até eu sair aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então é quantia de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por 2.056 reais. Mas hoje você está levando tudo isso, não por 2.056. Mas sim por apenas 12 de 40,98 ou 3,97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão. Mais um concurso. Mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos. E você pode aprender todas essas técnicas. Sim, só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. Primeiro ponto é acreditar que é possível sim aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Aqui tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, tamo junto. Um abraço. E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.